Abertura Meu nome é Antônio José e trabalho aqui há 34 anos. Quero parabenizar Raimel pelos 45 anos de existência. E tenho gratidão pelo fato de meus pais trabalharem aqui e sustentar a mim e meus três irmãos. E também, hoje, sustentar a minha família. Muito obrigado, Raimel! Meu nome é Railson e estou na fábrica de Itajubá há 25 anos. Somos centenas de colaboradores fabricando produtos de alta qualidade para a segurança e soberania do nosso país. A Idel assuma todos nós. Parabéns por seus 45 anos. Meu nome é Marcos Henrique Vitor, mais conhecido como Marquinho. Sou supervisor da sessão de transporte e manutenção civil. Estou na fábrica desde 1968, portanto há 52 anos. Eu gostaria de deixar meus parabéns para a Idel nesses seus 45 anos. que ela cresça, que ela, cada vez mais, ela possa representar o Brasil e garantir a nossa soberania como país. Eu já faço parte da família Imbel há 12 anos e, nesta data de aniversário, lembro de todos bons amigos. A empresa em si somos todos nós e, por isso, desejo que a união, que nos apoia e nos faz crescer, seja cada vez maior. Fazendo com que, cada vez mais, pareçamos uma grande família, diferente, mas unida. Muito obrigado! Meu nome é Regiane Marton, sou chefe da Sessão de Tecnologia e da Informação da Fábrica Presidente Vax. Estou muito feliz hoje de poder representar os funcionários da FPV para parabenizar a Imbel pelos 45 anos de existência. E a Imbel, para a nossa região, ela é muito importante e tradicional, porque várias gerações já trabalharam aqui. E a gente deseja que ela prospere cada vez mais e que possa, outras gerações, trabalhar aqui também e fazer com que a nossa empresa cresça mais e mais. Meu nome é Alessandra, trabalho na Imbel há 7 anos e, hoje, a parabenizo pelos seus 45 anos. Sou muito grata por fazer parte dessa empresa tão tradicional e importante para o nosso país. Imbel, parabéns e muito sucesso! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Enstrace por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal! Gestão no canal! Se inscreva no canal! Obrigado.